Um faccionado de 19 anos foi preso após suspeita de matar, de manter né, de manter uma adolescente em cárcere privado em uma residência localizada na zona sul de Teresina. Me sem vergonha, velho. Chico Filho tem mais detalhes, hein? Decola, Chico! A ocorrência foi atendida pelo RUMU, que é o grupo especial da Guarda Municipal de Teresina, que entrou em ação depois de uma solicitação da Casa da Mulher Brasileira. A mãe da adolescente, de 16 anos de idade, foi pedir ajuda, dizendo que a filha dela, com apenas 16 anos, estava há 10 meses vivendo com um rapaz já maior de idade em uma casa na zona sul da capital Teresina. A adolescente está grávida de 4 meses. De acordo com a mãe, há mais de uma semana a garota vinha sendo mantida em cárcere privado. Inclusive, ela foi impedida até de ir para a consulta do pré-natal sobre o acompanhamento da gestação. Os guardas municipais do grupo especial da RUMU chegou no endereço e, desta forma, o suspeito acabou fugindo. Os agentes tiveram a informação que ele é uma pessoa ligada a uma facção criminosa. E, por isso, os agentes foram, com todos os cuidados, já na intenção de estarem preparados para qualquer tipo de reação do suspeito, que logo foi localizado e capturado pelos agentes da Guarda Municipal de Teresina. A adolescente apresentava visivelmente machucados no rosto, demonstrando que, além de ser mantida em cárcere privado, ela também estava sendo agredida fisicamente e de forma psicológica. Assim, ela foi encaminhada para a casa da mulher brasileira, onde teve a continuação de todo o atendimento. Já o suspeito foi entregue para a polícia na central de flagrantes. No visual, havia vários sinais de hematomas pelo corpo dela, sinais também de queimadura. Então, a gente não sabe, não tem noção de que fato que estava acontecendo lá. O fato é que a gente sabe que ela estava grávida, se trata de uma menor de idade, que estava sendo mantida em cárcere privado. E o indivíduo também faz parte de uma facção, que ainda não foi determinada, quem vai fazer isso é a polícia civil. Mandante, qual foi a equipe que atendeu a socorrência? Foi o grupo especial da Guarda Municipal? Foi o nosso grupamento especial chamado Romu, que atendeu esse fato, por ser de natureza grave, poderia ser que, por ele fazer parte de uma facção, poderia estar armado e poderia atentar contra os nossos agentes. Ele chegou a tentar atrapalhar o trabalho dos guardas? Não, senhor. A princípio, ao chegar no local, ele já tinha se evadido, a gente conseguiu recuperar a vítima, a moça que estava lá, e em seguida, no deslocamento, acabamos se deparando com ele no meio do caminho e foi efetuada a prisão. E a garota, ela foi levada para onde? Ela foi atendida, primeiramente, foi entregue à Casa da Mulher Brasileira, para lá ela dar o procedimento, tanto a questão do hospital, do atendimento ao médico e do atendimento psicológico também.